O cantor Leonardo Gonçalves, que desde 2020 vem expondo pensamentos e tendo posicionamentos considerados contrários à sã doutrina bíblica pela imensa maioria dos cristãos, não recebendo assim mais nenhum convite para cantar em igrejas ou grandes eventos gospel, vem a público e diz que essa Páscoa foi a melhor de sua carreira, mandando um recado para aqueles que ele chama de haters, expõe suas métricas e diz que as canções Getsemane e Ele Vive continuam a ser bastante ouvidas pelos cristãos durante a Páscoa. Ele escreve, aviso para os haters, essa foi a segunda melhor Páscoa da minha carreira, ministério, perdendo apenas para 2021. E em 2021, duas coisas absolutamente alheias à minha atuação como cantor, artista, levita, ministro de música, aconteceram que impulsionaram minhas músicas como nunca antes. A Priscila Alcântara lançou o mashup que fez com a música Ele Vive e aquela outra do Emicida. Duas tiktokers com milhões de seguidores lançaram o challenge trend de maquiagem envolvendo a música Ele Vive. Ou seja, sem qualquer fator externo, tendo em vista a diferença entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa de 2021 e agora 2023, podemos seguramente afirmar que esse ano foi, na verdade, minha melhor Páscoa. E eu nem trabalhei nas minhas redes o pré-Páscoa como fiz em 2021. Para quem quiser entender do que estou falando, normalmente os artistas têm picos em streams por ocasião de lançamentos de álbuns, singles. Mas com exceção do lançamento de sentido em outubro de 2020, os meus maiores picos desde 2018 são sempre na Páscoa, por causa de Gethsemane e Ele Vive. Isso é bem comum, mas acontece, num grau infinitamente superior com Mariah Carey, que literalmente domina o Natal e recentemente chegou a ficar em primeiro lugar geral no Spotify num dia 24 de dezembro, com uma música que lançou em 94, All I Want For Christmas Is You. E sabe o que eu acho mais legal nisso? As mensagens eternas da cruz e ressurreição, que tive o privilégio de registrar em duas canções tão lindas, continuam a ser ouvidas e a tocar centenas de milhares de corações, independentemente de qualquer outra coisa. Há muitas canções que tratam desses temas, canções talvez até mais bonitas, com interpretações mais marcantes, que seguem melhor as regras do mercado, em gêneros musicais mais populares ou mais fáceis de se cantar junto. E Deus poderia e poderá inspirar e levantar outras canções melhores, interpretadas por pessoas melhores do que eu, a qualquer instante, num estalar de dedos ou piscar de olhos. Mas Ele continua usando essas canções, e isso por sua infinita misericórdia e apesar de meus muitos defeitos. Já seria significativo se através dessas canções, um único coração tivesse sido tocado, e até mesmo isso teria sido não obra minha, ou do trabalho da Sony Music Brasil, ou da gravadora Novo Tempo, ou qualquer outra coisa que não unicamente a obra do Espírito Santo, que nos usa não por causa, mas apesar de nós mesmos. E tem sido muitos corações, e isso há 21 e 16 anos, respectivamente. Como isso tudo, eu não quero dizer que isso prova que eu estou certo. Não quero usar isso para simular a aprovação divina sobre tudo o que fiz, faço, digo ou defendo. Mas que apesar de qualquer coisa, Ele continua usando minha voz. E podem acreditar, enquanto houver fôlego de vida em mim, enquanto Deus quiserem me permitir, com a voz perfeita ou quebrada, continuarei cantando essas e outras canções para falar do amor de Deus por nós. Só acho triste, e extremamente sintomático, que hoje quem parece tentar me impedir de fazer exatamente isso, sejam pessoas que se dizem cristãs. São cristãos que todos os dias falam para eu sair da igreja e cantar música secular. São cristãos que dizem que não mereço cantar do amor de Deus, como se um dia eu tivesse merecido, ou como se qualquer um pudesse merecer isso. Páscoa trata justamente disso. Não merecemos, por isso Ele veio, para que, mesmo sem merecer, pudéssemos nos achegar com ousadia ao trono de graça, para recebermos misericórdia e graça. E é por isso que digo, bendito seja o nome do Senhor, de geração em geração, pelos séculos dos séculos, e de eternidade em eternidade. Na sua opinião, você acha que os cristãos deveriam boicotar as músicas de Leonardo Gonçalves, por seus posicionamentos e ideologias serem considerados anticristãos, ou não tem problema ser ministrado através das canções dele, apesar dele? Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal, e nunca se esqueça, cristão também pensa.